Mesmo com dois anos de pandemia, Blumenau conseguiu avançar no índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, em relação a 2019. Esse IDEB é um indicador criado pelo governo federal para avaliar a educação básica em todo o país. Na escola básica municipal, professor Fernando Osterman, que fica no bairro Boa Vista, os desafios foram grandes na pandemia. O trabalho iniciou com algumas professoras, já antes de Blumenau ter assumido a questão das aulas online, algumas professoras já estavam dentro da casa das famílias, de forma online também, trabalhando com eles, principalmente na parte de alfabetização. E não foi só aqui, mas para toda a educação. Para superar as dificuldades e manter os alunos engajados nos estudos, a Prefeitura de Blumenau reuniu 46 professores, um de cada escola, para juntos criarem um currículo único. O planejamento foi seguido por todos durante a pandemia. O trabalho refletiu diretamente no resultado do IDEB. A avaliação nacional foi divulgada na sexta-feira pelo Ministério da Educação. A secretária municipal de Educação de Blumenau participou da cerimônia em Brasília e contou da surpresa ao saber do resultado. Eu sempre digo que os méritos são dos profissionais da educação que estão lá na ponta, porque o governo teve planejamento e executou. Mas se quem está lá na ponta não abraçar essa ideia, foi um desafio muito grande. A participação das famílias também nesse período pandêmico, um período totalmente diferente, que ninguém tinha passado. E conseguir manter e elevar o IDEB, com certeza a gente está muito feliz com o resultado. A nota da rede municipal de ensino de Blumenau aumentou de 6,4 para 6,8 nos anos iniciais e de 5,2 para 5,8 nos anos finais. Blumenau também ficou acima da média estadual e nacional. Agora é o momento da gente observar o IDEB de cada escola, porque o IDEB é o resultado da proficiência, essa proficiência de português e matemática. E a gente vê o detalhe, olhar mesmo profundo em cada unidade, para que a gente possa manter, fazer o planejamento e também poder avançar ainda mais. Muito bom, excelentes índices aí da educação, apesar dos pesares de tudo que a gente passou, principalmente com relação a essa pandemia. Blumenau sendo destaque também no IDEB. Blumenau. Obrigado.